Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, quero mostrar pra vocês mais uma partida aqui do Superbet Chess Classic Romênia que terminou! Então eu vou mostrar essa partida e depois eu vou mostrar como é que ficou a classificação aí ao final do torneio, quem é que venceu aí, quem foram os primeiros colocados aí do Superbet mas antes disso vamos dar uma olhada nessa partida sensacional entre Daniel Bogdan e Levonorian, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui. Lembrando, dia 18 teremos então o Paris Rapid Blitz faremos aí a cobertura também ao vivo, serão partidas rápidas e partidas de blitz com os melhores jogadores aí do mundo, Kramenic e Alineza Firuz é um encontro de gerações a partir do dia 18 agora de junho, às 9 horas da manhã cobertura ao vivo no canal Xadrez Brasil, tá bom? E outro recado são as aulas aí com o Lucas Cardoso, vão começar agora na sexta-feira, dia 18 então mais detalhes aqui na descrição do vídeo também curso aí com o mestre Fidi Lucas Cardoso estamos com um preço bem bacana, promoção aí um preço bem especial, mais detalhes aí na descrição vamos à partida Bogdan, aqui o jogador da Romênia encarando o Leon Armênio o Levonorian, muita gente comentou porque ele tá com a bandeira da Armênia ainda ele tá mudando para os Estados Unidos em agosto tá bom? Em agosto ele tá indo pra lá vamos lá, Bogdan abre aqui com o peão do rei e o Leon Armênio responde com C5 a defesa siciliana, cavalo em F3, D6 e aqui bispo B5, olha aí mais uma possibilidade de jogar contra a siciliana é jogar esse bispo B5 cheque, né? cavalo D7 foi jogado D4 CD4, dama por D4 a saída prematura aí da dama aqui A6 foi jogado, bispo volta pra E2 e cavalo de G em F6 desenvolvendo aqui o Aroniã Roque E6 agora temos torre aqui em D1 o Bogdan já coloca uma pressão aqui no peão de D6 do Aroniã bispo em E7, cavalo C3 desenvolvendo dama C7 e aqui A4 então o Bogdan dá uma segurada dá uma controlada aqui na casa de B5 Roque pelo Aroniã e aqui A5 excelente desenvolvimento aqui do Bogdan com esses lances A4 e A5 fica controlando bem a casa de B6 a partida seguiu com torre D8 e agora bispo em E3 completando aí o desenvolvimento temos cavalo G4 atacando bispo, bispo vai pra G5 propondo trocas aqui cavalo de G em F6 volta e aqui dama C4 o Bogdan então vai propondo aí a troca das damas dama por C4 bispo por C4 e agora B5 o Aroniã não quer ficar restrito não solta o jogo A por B6 cavalo por B6 atacando o bispo o bispo volta pra E2 e o bispo do Aroniã agora domina a longa diagonal de casas claras bispo aqui em B7 pressionando o peão central esse peão precisa ser protegido cavalo D2 foi jogado protegendo o peão e preparando pra colocar granito aqui jogar o F3 torre D7 foi jogado agora pelo Aroniã e aqui bispo D3 então simplesmente protegendo já o ponto de E4 e o ponto de C2 a torre C7 foi jogada e agora F3 colocando granito e aqui D5 o Aroniã tenta abrir tudo aí na posição e aqui a gente já tem uma posição bastante complexa o Bogdan segue aqui com bispo em E3 atacando o cavalo lá de B6 e aqui D por E4 o Aroniã ao invés de proteger o cavalo faz esse lance aqui D por E4 e a gente já tem uma posição bastante interessante né aqui o Bogdan segue com cavalo de D por E4 tá? então várias capturas são possíveis e se ele tivesse capturado aqui em B6 poderia seguir com torre C6 atacando aí o bispo e depois capturando a peça de volta tá? então a partida seguiu com cavalo de D por E4 cavalo de F em D5 atacando o bispo o bispo D4 e protegendo também aqui em C3 agora F6 foi jogado pelo Aroniã preparando pra tirar o bispo daí e aqui B3 exclama esse lance aqui do Bogdan eu comentei ao vivo esse lance eu falei esse menino é bom demais o Bogdan um menino de 19 anos eu acho que ele é campeão mundial de categoria um dos melhores ainda os 200 melhores jogadores do mundo considerando até todos os adultos e tudo então mostrando aqui todo o seu talento aqui o Bogdan vai pra esse lance corajoso né você jogar um lance B3 precisa de muito cálculo aqui porque se enfraquece C3 C3 que já tá atacado aqui duas vezes né tá defendido pelo bispo e pelo cavalo mas esse cavalo não tá tão estável assim e nem o bispo né um lance como E5 o F5 pode tentar eliminar um dos defensores aqui do cavalo né então é interessante o lance B3 aqui mas é o início de uma estratégia do Bogdan pra tentar aliviar a pressão na coluna C a gente vai ver que brilhante isso em F7 foi jogado cavalo por D5 C por é, cavalo por D5 e agora bispo C4 atacando aí o cavalo A5 foi jogado aqui C3 temos agora G5 e aqui torre em A4 levando mais uma aí paralisando aqui o peão em A5 preparando pra dobrar e partir pra cima dele F5 atacando o cavalo e agora cavalo G3 temos bispo C5 propondo trocas bispo por C5 torre por C5 mais algumas trocas bispo por D5 bispo por D5 e agora C4 o Bogdan resolveu o problema da pressão na coluna C conseguiu manobrar aí pra jogar o lance C4 e agora tá seguro a bispo C6 foi jogada atacando a torre torre A3 e aqui A4 o Aronian tenta separar os amiguinhos faz esse lance A4 torre de D A1 cravando aqui o peão indo pra cima de A8 torre G8 foi jogado e agora temos B por A4 capturando aí o peão Bogdan e o Aronian segue com elegância aqui o lance G4 tentando abrir aí a posição pressão total no ponto de F3 tentando abrir a coluna G e depois quem sabe seguir aqui com F4 e ganhar o cavalo então F4 foi jogada e agora a torre por C4 capturando o peão de volta pressionando F4 pressionando A4 temos cavalo em E2 pelo Bogdan defendendo o peão de F4 e agora a torre B8 o Aronian traz a torre de volta pro ataque torre de 3 em A2 segurando a sétima horizontal e agora bispo D5 aqui pelo Aronian Aronian vai botando pressão na posição o Bogdan vai se segurando A5 foi jogado torre de C em B4 e agora a torre D2 aqui pelo Bogdan temos torre B2 a torre se infiltrou aí na sétima torre de A em D1 protegendo a torre torre por D2 torre por D2 e torre A8 o Aronian insistiu 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 que vai conseguir aqui capturar o peão do Bogdan não tem mais defesa esse peão a torre não tem acesso a casa de A2 por conta do bispo e o peão então o cavalo não chega lá ele vai esticar o braço mas não vai conseguir alcançar o peão então a partida segue com o cavalo C3 torre por A5 aqui pelo Aronian e aqui o Bogdan poderia inclusive capturar agora o bispo cavalo por D5 e tentar jogar um final com o peão a menos torre por D5 tira a torre e joga para E2 joga um final com esse final de torre com o peão a menos na maioria das vezes vai conseguir empatar é difícil mas consegue na maioria das vezes mas aqui o Bogdan preferiu jogar com o rei F2 temos aqui bispo C6 pelo Aronian cavalo D1 e agora torre em A4 pressionando o peão G3 protegendo torre A1 preparando aí para passar a torre na fileira do fundo e agora cavalo B2 e aqui torre H1 e o Aronian então vai atacando esse peão não tem como não tem umas maneiras muito simples aqui de defender talvez Re3 aqui defenda mas o Bogdan aqui vai para um lance corajoso faz aqui o lance cavalo D3 o Bogdan entrega agora o peão torre por H2 cheque Re3 torre por D2 e rei por D2 e a gente tem esse final aqui brancas com dois peões a menos dá para jogar isso daí Rafael como é bonito o xadrez o pior é que dá as brancas conseguem defender o empate aqui nessa posição mas não é nada fácil e o Aronian vai tentar a vitória rei E7 foi jogado cavalo em E5 rei D6 melhorando a posição do rei Re3 rei D5 rei D3 tentando bloquear a entrada aí do rei do adversário bispo E8 pelo Aronian rei E3 e aqui H5 o Aronian vai tentando avançar se o rei se distanciar muito dá até para jogar um H4 seguido de G3 e tudo mais cavalo D3 foi jogado rei C4 rei vai descendo cavalo E5 cheque rei C3 cavalo D3 e aqui sim nessa posição o Aronian arrisca tudo aqui na posição e faz o lance H4 aqui entrega o peão de H o Bogdan captura G por H4 e agora G3 posição perigosíssima aqui todos os lances das brancas perdem a partida exceto um apenas um lance aqui segura a posição pessoal e é muito difícil de encontrar é muito difícil de encontrar deixa eu fechar aqui o WhatsApp antes que comecem aqui a fazer muitos barulhos vou tirar a internet do celular aqui para que não faça barulhos muito bem o celular não está no modo avião só tirei o Wi-Fi não vai resolver põe no modo avião pronto modo avião não é nada urgente vamos em frente então aqui G3 foi jogado e todos os lances perdem exceto um lance aqui do Bogdan e o Bogdan não encontra aqui o lance e faz o lance cavalo E5 você vai falar ah Rafael não acredito que ele jogou isso aí é um blunder ele teria que ter jogado cavalo E1 aqui certo nada disso cavalo E1 também perderia aqui não foi o lance jogado mas depois de cavalo E1 bispo H5 dá vitória para as negras qual que é o ponto todo o rei aqui não consegue mais entrar na posição e aqui então você não consegue fazer nada se você jogar aqui como é que o rei vai ter acesso o rei não tem acesso a nenhuma dessas casas então as brancas ficam praticamente em zuguzang vai ter que jogar um cavalo F3 aí o rei vai vir para a casa de D1 olha que bonito rei C2 se jogar rei E2 tentando impedir a entrada do rei D1 simplesmente G2 já vence se jogar um rei F2 bispo por F3 ganha a partida bonito né bonito esse final então realmente aqui o cavalo em E1 não salva nessa posição e o lance que teria salvo aqui seria o lance cavalo C1 olha que loucura que são esses finais e aqui as brancas conseguem empatar depois de por exemplo o bispo em H5 tentando mais uma vez criar aqui uma barreira para o rei entrar poderia seguir com o cavalo E2 cheque e aqui não adianta capturar esse cavalo na verdade esse final seria perdedor para as pretas por conta do peão passado na coluna H então aqui teria que jogar rei C4 e aqui depois de cavalo por G3 a gente tem um final equilibrado aqui empatado né quem diria quem diria que aqui o Bogdan tinha então o lance cavalo C1 que loucura esse final né brancas aqui com o peão a menos e ainda tem chance de ganhar esse final se as pretas vacilarem mas teria que ter achado cavalo C1 agora a gente fica com esse registro aqui né finais dificílimos jogados por grandes mestres de altíssimo nível mas realmente aqui são detalhes de finais que fazem a diferença cavalo E5 mas como é que ganha isso daqui vamos ver o que o Aronian faz aqui então bispo em H5 mais uma vez aquele tema o rei está totalmente cortado agora aqui da posição né o bispo e o peão a partida seguiu com o cavalo D7 e agora mais um lance que exclama aqui do Aronian garbo e elegância o lance E5 aqui o Aronian entrega mais um peão aqui qual que é a ideia né aqui se você captura de peão você está permitindo o lance F4 e aí esses peões avançam o rei não pode capturar em F4 senão G2 é imparável e se o rei não capturar em F4 de qualquer maneira o peão vai descer para G2 né o rei aqui não tem nenhuma casa aqui para baixo que loucura né nenhuma casa inclusive ele não tem muitas casas né então aqui sensacional a posição E5 exclama né e se capturar de cavalo vamos ver foi como se ficou na partida cavalo por E5 mas a ideia é postergar aqui a possibilidade do lance de cavalo F6 tá aqui não dá para jogar cavalo F6 exatamente pelo mesmo tema aqui E por F4 já vence na hora rei por F4 G2 e não tem como parar o peão então E5 exclama duas aqui pelo Aronian a partida seguiu com cavalo por E5 e agora rei C2 olha que bonito o rei aqui vai se direcionando para casa de D1 cavalo D3 foi jogado rei D1 e nessa posição Daniel Bogdan abandona aqui a partida vitória do Levão Aronian Rafael mas como assim abandonou aí todo mundo tem uma peça todo mundo tem dois peões o rei está perto aqui do peão se ele avançar o rei pega abandonou por quê? abandonou porque não dá mais pessoal vamos dar uma olhada nas possibilidades aqui tem Zugzong na posição depois de rei D1 o que você vai fazer? você só pode mexer o cavalo ou o rei os peões estão bloqueados se o cavalo sair daí ele abre a porteira o rei passa aqui para casa de E1 vai para casa de F1 vai descer o peão vai acabar a partida e se o rei se movimentar está dando a casa de E2 para o rei então se o cavalo sai daí entre E1 se o rei sai daí o rei entra em E2 o rei não consegue se mexer segurando aqui a casa de E2 ele não tem nenhuma dessas casas aqui por conta aqui do peão e do bispo então o rei teria que ir para D4 e aí o rei ganha a casa de E2 e o que tem de mais se esse rei ganha essa casa de E2? vamos ver se ele tivesse jogado o rei D4 aqui você pode jogar rei E2 ou até mesmo G2 direto já ganha acho que G2 direto é mais fácil de explicar G2 direto aqui é imparável você vai jogar um cheque aqui que rei E1 cavalo H3 vai ainda dá para tentar alguma coisa bispo G1 cavalo G1 tentando escapar mas aí rei F2 e aqui não tem mais jeito a gente já vê que seria a vitória das pretas então tá então já vi que não dá para tirar o rei e se tirar o cavalo será que é tão grave assim? vamos dar um cheque aqui cavalo E1 cheque rei E1 vou dar outro cheque cavalo D3 cheque rei F1 será que isso aqui realmente é problema? e agora eu jogo aqui cavalo C1 pronto cavalo C1 não parece bom vou jogar então cavalo E5 vamos ver se é bom aí está vindo G2 de qualquer maneira e aí cavalo F3 estou segurando mas simplesmente bispo por F3 e as pretas vão promover ou seja vai ganhar de um jeito ou de outro por isso aqui que depois de render 1 simplesmente o Bogdan abandonou aqui a partida que final sensacional aqui do Aranean que final sensacional a gente vê aqui no relatório realmente o Aranean foi mais preciso 98% de precisão apesar da altíssima precisão aqui do Bogdan 96,5 mas realmente nesse final não achou o cavalo C1 o Bogdan era muito difícil de achar e errou o Aranean também no final errou aqui olha só aqui esse lance H4 do Aranean acabou vencendo a partida mas esse lance aqui a gente viu que as brancas tem como segurar depois com o cavalo C1 o que deveria ter jogado aqui o Aranean será que dá para ganhar esse final? aqui se ele joga rei C2 por exemplo esse final pessoal por incrível que pareça com dois peões a menos as brancas seguram aqui o empate pelo menos estudos mostram isso depois de cavalo C5 por exemplo a ideia é pressionar aqui o peão dá para seguir com o rei D1 entregando o peão para tentar invadir a posição cavalo aqui por E6 rei 1 ganha para as pretas então teria que jogar rei F2 para o rei não entrar bispo F7 protegendo aqui o peão e aí você poderia jogar cavalo B7 qual a ideia de cavalo B7? é jogar cavalo D8 e atacar essas duas peças depois de bispo E8 por exemplo o cavalo volta para C5 atacando o peão se o bispo defende em F7 o cavalo vai para B7 ah então deixa assim joga o rei mas aí viria cavalo D8 atacando o bispo e qual que é o problema disso? o bispo tem que sair do ataque bispo G8 e aí você joga cavalo C6 de novo ameaçando cavalo E5 e se as brancas jogam cavalo E5 aqui esse bispo não joga nunca mais olha que legal você pode ficar só mexendo o rei aqui na ala do rei e esse bispo não vai jogar nunca mais que loucura né o cavalo vai estar tirando aqui a casa de F7 então uma possibilidade seria jogar com o bispo em F7 mas aí você joga cavalo D8 de novo aí o bispo volta para G8 cavalo C6 e vai empatar ah Rafa não estou convencido que o cavalo aqui em E5 vai ser tão chato eu vou levar o rei lá para cima e tirar o bispo vamos ver rei D3 cavalo em E5 cheque rei D4 o bispo não joga nunca mais não dá para ele sair por ali por G6 não dá para ele sair por F7 o bispo não joga nunca mais tudo bem eu vou levar o rei para ajudar rei G2 rei D5 rei H2 rei D6 rei G2 rei E7 rei H2 bispo F7 tirem o bispo tudo bem rei G1 bispo E8 rei G2 rei D6 e aí o que você faz agora? bom o rei se distanciou demais agora eu vou pôr o rei lá em E3 rei F2 bispo B5 rei E3 e aqui mais uma vez as brancas controlam aqui a posição então é isso se o rei tentar se vier aqui para a ala do rei o cavalo vai estar sempre pressionando os peões pressionando o bispo e se o rei for muito longe o rei aqui das brancas toma a casa de E3 e as pretas não forçam a mão nesse final aparentemente estudos mostram que mesmo com dois peões a menos aqui nesse final as brancas conseguem segurar o empate mas realmente é preciso aqui muito muito estudo o Aronian jogou aquele H4 que bota problema mesmo para os seres humanos H4 aqui peão toma e G3 bota problema mesmo coloca em corda bamba tem que jogar esse lance qualquer outro perde Bogdan não achou e Aronian achou a vitória beleza pessoal e vamos dar uma olhada então na classificação aqui do Superbet vamos lá olha aí então o Abediarov o lenhador foi o campeão aqui do Superbet com 6 pontos aí realmente com um ponto acima dos segundos colocados aqui Aronian Wesley Swig e Grishuk que ficaram dividindo aí a segunda colocação com 5 pontos e depois tivemos aí Rajabov com 4,5 Guiri com 4,5 fizeram um torneio aí mediano boas partidas mas não encaixaram as vitórias na hora certa o Rajabov teve muitos empates rápidos ali teóricos o Bogdan foi a grande estrela pra mim nesse torneio porque é um rapaz muito jovem de 19 anos quase não perdeu de nenhum Supergrande Mestre ganhou do MVL fez bonito empatou com o Caruana empatou com todo mundo com esses Supergrandes Mestres aí jogou de igual pra igual mostrou um belíssimo de um xadrez aí o campeão mundial de categoria Daniel Bogdan aí fez um belo torneio Caruana foi a zebra aí do torneio perdeu partida perdeu muito aí perdeu muito ponto de rating perdeu quase 20 pontos de rating aí nesse torneio Caruana tá quase beirando aí tava com 2,820 tá agora quase caindo dos 2,820 não foi um bom torneio pro Caruana Constantin Lupulesco jogador da Romênia com 3,5 pontos e o MVL azedou o perfume dele azedou tá na hora de trocar aí o perfume o francês MVL porque esse perfume aí tá vencido 3,5 pontos fica na última colocação e vamos ver quanto é que a turma levou de din-din e de pontos também do Grand Chastour porque o Grand Chastour é um circuito de vários torneios e também vai ter a classificação final será o melhor jogador aí entre todos os torneios do Grand Chastour aliás a próxima etapa agora dia 18 de junho o Paris Rapid Blitz com participação de Kramnik e Firuza entre outros aí grandes jogadores do mundo cobertura do canal Xadrez Brasil a partir do dia 18 às 9 horas da manhã vamos ver como é que ficou a classificação então do Grand Chastour olha só Mamediarov com 13 pontos aí do Grand Chastour levou 90 mil dólares aí pela pela primeira colocação Aronian com Aronian mais leitou e Grishuk com 8,3 pontos do Grand Chastour levaram 45 mil dólares cada um Rajabov aqui com 5,5 pontos junto com Guiri levaram aí 22.500 dólares o Bogdan não leva ponto para o Grand Chastour nem o Constantino para o Leste porque eles foram convidados aí para o evento não fazem do circuito completo não fazem parte do circuito completo Caruana faz parte sai com 3,5 pontos está muito difícil agora para o Caruana querer levar o Grand Chastour aqui realmente quem está na briga muito provavelmente aqui é Grishuk Wesley Soarone aí Mamediarov nem o Guiri e o Rajabov aqui a não ser que eles vão muito bem nos próximos e esses outros vão muito mal enfim começa a ficar mais difícil vai para o Caruana está praticamente impossível agora e para o MVL então nem se fala um pontinho e meio ali na primeira etapa realmente vai ficar difícil agora para o francês conseguir correr atrás aí no Grand Chastour mas é isso galera se você gostou aí do vídeo então deixa o seu like deixa a sua curtida se você gosta de vídeos de xadrez inscreva-se aí no canal e é isso muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez de xadrez no tabuleiro de xadrez só lhe faltava o amor